Olá, torcinho de Câncer, bem-vindos à vossa leitura. Câncer é a vossa leitura para maio de 2022. Vamos fazer uma leitura primeiro um pouco mais geral e depois como esta pessoa que está na vossa energia ou quem vocês têm em mente, quem está na vossa mente, está a pensar o que sente por vocês. Na descrição abaixo do vídeo, já sabem, tem a continuação e o meu website, se quiserem agendar uma leitura comigo. Ok, Câncer, vocês precisam de abrir o vosso coração para celebrarem porque há aqui uma dor que vocês estão a sentir numa união com alguém, o fim de uma união que não triunfaram, não estão a receber comunicação, dor e perda, o três de espadas. Vocês ainda estão nessa energia daquilo que não deu certo, no amor? Não estão a querer ainda celebrar? O três de copas pode ter sido um triângulo amoroso, vocês souberam disso, não tem que ser, pode ter havido fofoca, alguém que partiu o vosso coração por causa desses motivos, não é? Envolvimentos de outras pessoas, ou fofocas, algo que não deu certo, está aqui, esta união espiritual entre vocês e alguém especial, triunfar e sucesso revertido. Havia pouca, não se compreenderam um ao outro, havia talvez, alguns de vocês não estão em comunicação de momento com essa pessoa, e isso está-vos a trazer uma dor, está-vos a deixar o coração partido. Eu vejo que alguém quer voltar para vocês, o oito de copas revertido aqui. Escolham bem. Pois, esta pessoa quer voltar, diminuir as opções e um novo início com vocês. Ok? Aqui há alguém que quer voltar para vocês. Outros de vocês estão aqui a tentarem-se de distanciar de uma situação. E eu sinto que há aqui um novo início com esta pessoa, com esta pessoa, esta união espiritual. Vamos ver quem é, em mais detalhe. Pois, havia traição. Vocês viram? Ou esta pessoa viu vocês a traírem? O amor transforma. Isso transformou esta relação, mas... Alguém aqui está a dizer que se apaixonou por vocês, que não irá fazer isso mais. Quando traiu, não estava bem, não estava... O coração não estava bem. Ou o vosso coração, ou o coração desta pessoa, não estava bem. Podia não estar totalmente apaixonado, ou não estava... Este chakra revertido do coração é alguém que estava com... Não estava disponível a amar. Por causa de seja lá o que for que passou a nível emocional, não estava curado emocionalmente. Havia um bloqueio. E, ó, o amor transforma, transformou-se. Depois desta traição, ok? Esta pessoa realizou que vocês ficaram, e não, magoados... Esta mágoa pode ter causado o acordar para o amor que vocês têm por esta pessoa, que esta pessoa tinha por vocês, ter-vos magoado ou ter sido magoado até por vocês, por alguns. Refresco. Vejo... Alguém aqui que andava... Andava solto, andava a provar, outros refrescos, ok? Eu vejo que vocês têm aqui uma... Vão rejuvenescer. É o que eu estou a sentir. Vão rejuvenescer. Vão fazer... Alguns de vocês vão fazer um detox. Começarem uma dieta. Vão... É, vão fazer aqui... Cuidar-se mais de vocês mesmos. Algo aqui que vai passar... Vai... Vai passar o teste do tempo. Esta relação. Vai passar o teste do tempo. É algo que dura, não é? Pode ter trazido dor, mas vai durar. Ok? É algo que não... Não é uma conexão banal. É uma conexão que é espiritual. E está na hora de dar um passo aqui. Eu vejo que a comunicação vai acontecer... Ok? Depois de terem... Não terem falado... Ou de terem desligado aqui o telefone... Um ao outro. Ou bloqueado um ao outro. Está na hora de dar... Esse passo. Alguém aqui está a decidir... Passar tempo com vocês. Ok? 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 Vamos ver em detalhe. Codependente. Obsessão. Possessivo. Controlador. O amor transforma. Bloqueio. Não disse que esta pessoa estava de coração. Ou vocês estavam de coração no chão. Havia um bloqueio aqui de codependência. Um pouco de obsessividade também. E isso deu... Criou situações negativas. Também um vício. Alguém tinha um vício... De beber. É por isso que traía. Não é? Estava inconsciente. Mas este amor está a transformar vocês. E está a transformar esta pessoa também. Mudar para melhor. Chama-se gêmea. Yin and Yang. União. Complementam um ao outro. Surpresa. As coisas vão mudar de repente. Mas houve aqui um choque. Houve aqui uma surpresa. Alguns de vocês viram a pessoa atrair. Ou esta pessoa viu vocês com outro alguém. Têm aqui o telefone. Talvez não nas redes sociais. Ou fotos. Ou vão ver. Não é? Ainda para alguns de vocês. Isso vai causar esta dor. Mas faz parte aqui desta jornada. É. Não disse. Talquear. Olhar. Focar-se fora da relação. Qual é o passo que vai dar esta pessoa ou alcança? Divertir-se. 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 Passar tempo com os amigos ou as amigas. São vocês. Ok? Vejo que alguém aqui está a andar em frente. Vocês estão... Estão... Têm que seguir em frente. Têm que... Se divertirem mais, Cancer. Deixar esta situação de momento. Não se focarem nessa situação, nessa dor. Decisões. Muitas opções. Aqui a vossa chama, Gêmea. Ou vocês. Podem ainda estar a escolher. Ok? Pode querer passar algum tempo com vocês, mas não querer sério. Nada sério ainda. Vamos ver. Cancer. Maio. Julgamento. É uma decisão final. Com um enforcado. Sim de peixe. Ok. É isso. Esta pessoa está a tentar escolher. Ou vocês estão a tentar escolher. Uma pessoa. Fazer uma escolha. Fazer uma decisão final. De quem querem. Ok? E eu vejo aqui. Alguém pode estar à espera da vossa decisão. Cancer. E ver vocês a saírem. Ver vocês a passarem tempo com outras pessoas. Com os vossos amigos. E sentem que vocês têm opções. Não? É aqui. Criar a vossa decisão. Esta pessoa. Cancer. O que ela ou ela sente por cancer? Não confia em vocês. Cancer. Esta pessoa não confia em vocês. Vocês andam a soltar aí. Tudo. Andam-se a soltar. E estão a deixar esta pessoa de coração partido. E esta pessoa quer partir o vosso coração. Porque não aguenta o coração partido. Então estão a fazer um ao outro. Estou a ver. Vocês a mostram. Esta pessoa a mostra. Aquilo que anda a fazer. Divertirem-se. A focarem-se fora. Mas a stalkearem-se um ao outro. A vigiarem. Aquilo que cada um anda a fazer. Esta pessoa não confia. Porque é que vocês façam uma decisão final. Aqui. Desespero. Precisa de respostas. E não consegue compreender. Ok. Esta pessoa não consegue compreender. Aquilo que vocês querem. Está. Esta pessoa está um pouco obcecada. Pela ideia de vocês. Daquilo que vocês andam a fazer. Praticar perdão. Precisa do vosso perdão. Para alguns que. Alguns vocês estão a dar o troco. A esta pessoa. Esta pessoa mentiu. O traiu. E agora vocês estão a seguir. Em frente com a vossa vida. E esta pessoa não aguenta. De ver isso. E agora está desesperada. A crer o vosso perdão. Crer que vocês. Só fiquem com ele. Ou com ela. Não queres ver com mais ninguém. Ok. Principalmente peixe. Pode ser sagitário. Qual que é o signo? Tem que ir. Água. Vamos ver mais. E agora não conseguem. Alguém que não era de confiar. Não confia em vocês. É. Intimidade. Ó. Pensamentos negativos aqui. Meu Deus. Com quem é que câncer está? Intimidade. Sete de paus. Nunca mais fala comigo. Esta demora. Esta demora. Está aqui. Ó. A causar esta disrupção. A torre. A torre. Esta disrupção na intimidade. Uau. Aqui há alguém que está com receio de vocês terem relação sem proteção. Pode ter medo que vocês engravidem. Pode ter medo de engravidar vocês. Quem não se anda a proteger. Porque há aqui uma energia. A torre na intimidade. É orgásmica. Ok. E esta pessoa está aqui a ver que arruinou tudo com vocês. E não há. Tem este desejo de estar com vocês. Mas sabe que as coisas não estão estáveis. Que tem que construir de novo. E ver vocês a seguirem em frente. E não atenderem o telefone. Não falarem com esta pessoa. Está a criar esta dor de cabeça. Estes pensamentos negativos. Será que está a ter relações com outra pessoa. Sem proteção. É uma das coisas que esta pessoa está a pensar. Na intimidade. Câncer. Olha. Ciúma. Olha. Olha ele ou ela ali. Será que está. Será que está bebê vinho com outro. E não tem esse câncer. Muito ciúma. A leitura pode ser espelhada. Ó. Podem ser vocês. Ó. Que saudades de vocês. Nunca pensei que ia ter tantas saudades de câncer. Esta pessoa está a dizer. Tentação aqui. Tentar lutar. Os impulsos. Não disse que havia esta torre. Que era este desejo. Este desejo. Esta pessoa está a explodir. De desejo. De vocês. E de ciúme. A tentar resistir. Mas muito. Muito. Muito fraco. Ou fraca. Mais fraco fica. Quanto mais tenta resistir. Porque eu vejo que há aqui esta tentativa de resistir. Porque vocês. Ou estão. A não pegar no telefone. A não falar. Ou é alguém que não está a falar com vocês. Sabe que é hora. Para pegar nesse telefone. Pegar e falar. Mandar a mensagem. Mas ainda está à espera do. Está à espera que? De ver vocês com outro alguém. É o que está à espera. Não é? Vai mesmo realizar esse medo que tem. Pode estar num relacionamento ainda com outro alguém. Divórcio. Precisa-se divorciar. Precisa de sair de um relacionamento de longo termo. E precisa de mais tempo. Para mais de vocês. Esta pessoa que é uma tentação. Vocês são uma tentação. Qual é o obstáculo? Câncer. O obstáculo. Maio. O oito de paus. As coisas irem mais rapidamente. Ok? O as de copas revertido. Porque há aqui. Este amor. Este início no amor. Com o três de ouros. Para alguns de vocês conhecem-se pelo trabalho. Ou alguém aqui não consegue apressar. Pode estar numa relação com alguém que tem filhos. Não consegue apressar este novo início. Ter um amor. Para alguns vocês. Vocês são um amor novo desta pessoa. Não é? Esta pessoa está com alguém. Ou vocês estão com alguém. E não conseguem apressar este novo início. Nova relação. Ou o trabalho pode ser a terceira pessoa. Ok? O trabalho às vezes é o que impede. De estar com vocês. O vosso trabalho. Ou o trabalho desta pessoa. Normalmente é aqui distância. Que estarem viajarem. Terem que viajar. Mas o nove de ouro estava revertido. O obstáculo é... Pode ser alguém que ainda não está solteiro. Tem aqui uma ex. Ou um ex. Gêmeos de Libra Aquário. E outros de vocês é o trabalho. É que impede. Ou a distância. Impede. Qual é o obstáculo? Vamos ver aqui com estas. Eu vejo já o que é que é o obstáculo. Para cancer, mind. Com esta pessoa. Ah! Explosão de emoções. Uh! Esta pessoa está zangada. Ou zangado. O que é que se passa? Ih! Sonha com vocês. Explode o coração. Aqui. Sonha com vocês. Esta pessoa. Vocês já sonharam com esta pessoa. Aqui uma explosão de emoção. Que até chega ao vosso sonho. Telepatia. Explode o coração. Quando houve uma música de amor. Romântica. É. Esta pessoa está mesmo a sentir vocês. Cansa. Pânico. Ataca. Até lhe dá um ataque. Aqui de pânico. O que é que se passa aqui? Qual é o obstáculo? Tóxico. Comportamentos maus. Ok? Esta pessoa está a ficar tóxica. Porque não consegue ter aquilo que quer de vocês. Ou já comportou-se de uma maneira tóxica. Ou vocês comportaram-se de uma maneira tóxica. Vícios. Ou... You know? Não serem fiéis um ao outro. Fazerem ciúmes um ao outro. Comportamentos maus. Nasty. É tipo... Nasty. São comportamentos... Muito maus. Muito maus. Querer aqui amizades. Ok? Parece que vocês disseram a esta pessoa que só queriam ser amigos. Ou por causa desta situação tóxica aqui, alguém decidiu serem só amigos. Porque o problema pode também ser os amigos tóxicos que têm à vossa volta ou à volta desta pessoa. E é que alguém tem um temperamento, ok? Por causa deste ciúme. Pode ficar assim, muito mesmo com raiva, explodir. Explodir. Explodir aqui de raiva. Isso pode ser um obstáculo, não é? Esta explosão que houve de emoções ou que vai haver. Intuição, não é? Alguma coisa a chegar aqui. Alguma coisa que vocês estão a sentir, que esta pessoa faz. Vocês explodem de emoção, não é? Numa maneira tóxica. Ou esta pessoa sente aqui algo que não está bem. E... Alguns comportamentos que também não são bons, não é? São agressivos. Ninguém tem problemas em controlar as emoções. Descansam. Conclusão. Dois de espadas. Revertido. Dois de espadas. Rainha de copas quer paz, olha. Vocês não estão... Estão a decidir em não... Não dar conversa. Vocês estão a decidir em não dar conversa. E vamos ver na continuação. Ok? Vamos ver na continuação o que é que se vai passar. Há aqui uma encruzilhada. Vocês não sabem ainda se ficam ou se vão. Mas não estão a dar conversa ou não estão a receber clarificação. Ok? Por isso tem que se controlar, inspirar e expirar. Porque podem ser vocês que explodem. Porque não têm aqui uma certeza. Ou esta pessoa menta a vocês. Deixa vocês nesta energia que precisam de controlar as vossas emoções. Na continuação iremos ver o que é que vai fazer. Esta pessoa... O que é que vai fazer a seguir. Ok? Mais detalhes sobre uma mensagem geral para vocês. Ok? E quando é que vai comunicar? Aqui ou quando... Porque está na hora de dar esse passo. Mas parece que ainda não está a dar. A hora é esta. Parece que é um ultimato. É a última oportunidade de falar. Ou falas ou calas-te para sempre. Vamos ver. Inicial M. Primeiro ou último nome. V... I... I... F... H... I... F... H... I... Alguém tem um fio? Ah, está aqui um fio. Um colar. Um fio. Pode ser com uma letra. Ok? Um fio com uma letra. Ou... Ou com um cristal. Pode ser um fio. Um colar. Um... Alguma coisa que esta pessoa sempre usa. Ou vocês usam. Significa algo para vocês. Ou algo para esta pessoa. Sagitário. Signo de Sagitário. Ou dia 8. Alguém nascido também em Agosto. Podem ter nascido a dia 8. Vocês ou a vossa pessoa. Ou em Agosto. Ok? Capricórnio. Alguém nascido a dia 1. Estou a ouvir 18. Também. 18 do mês. Dia 18. Ou dia 1. 18 de Janeiro. 1 de Janeiro. Ou de qualquer outro mês. Signo de Libra. Alguém nascido a dia 4. Ou em Abril. Em Abril. Ok? Vamos então ver na continuação. O que é que se passa. Mais em detalhe. O que é que esta pessoa vai fazer. Quando vai comunicar. Vocês têm que respirar fundo. Câncer. Ou esta pessoa precisa de respirar fundo. Ok? Até vocês comunicarem de volta. Signo de Câncer. Escorpião ou peixe. Como vocês. Tem aqui ar. Gêmeos. Libra aquário. Pode ser qualquer signo. Ok? Se a situação é vossa. Se reconhecem esta situação. É porque é para vocês. Vamos então à continuação. Fiquem bem. Está tudo na descrição abaixo do vídeo. Tempo. Tempos separados. E depois. Lua de mel. Vejam só. O oposto. Voltar para vocês. Tem que aprender. Vocês vão ter que ensinar esta pessoa uma grande lição. Arriscar neste novo início. Olha o que é que vem.